Oi, eu sou o Alisson, tenho 12 anos e estou aqui na FAPICOM estudando o curso de gramática do professor Fertigat. Desde que eu era um pouco mais, um pouco não, muito mais novo, eu ficava vendo o Lombardi fazer as reportagens dele, todos fazendo as reportagens, eu ficava tipo, uau, eu quero fazer também. O Gotino fez uma transmissão ao vivo que ele estava ali na Haguebe, aí minha mãe falou comigo, aí ele gravou um vídeo comigo, eu falei que queria ser repórter policial, que é um grande sonho, e aí ele levou lá, mostrou para o Lombardi que eu disse que eu queria ser igual a ele, e aí uns dois meses depois fui entrevistada na minha escola e aí me deram um curso aqui na FAPICOM. Eu me senti bastante feliz, porque aí na minha mente eu estava, uou, eu vou, né, numa faculdade incrível. Com essa idade, eu achava que as pessoas iam me olhar meio feio, mas elas me acolheram muito bem. Bom, quando eu cheguei aqui, as minhas notas na escola de português já estavam bem baixa, e agora que eu estou fazendo o curso, eu já fechei esses últimos bimestros com 10, 9, 8. A minha redação também melhorou bastante, até por causa da minha letra e por causa das minhas pontuações, e agora eu estou colocando pontuação bem, muito mais certo, eu acabei ganhando o prêmio de melhor redação da sala, acho que tinha 32 pessoas, eu ganhei. O professor Fatigat é uma pessoa muito bacana, engraçada, ele explica a matéria muito bem, eu imagino que todos os outros professores também sejam assim, e acaba tendo uma aula muito produtiva. A FAPICOM é um lugar muito bom, você se aprende várias coisas, tem muitos cursos legais, professores super profissionais, um lugar bonito, um lugar muito bom de aprender, estudar. Quando eu ficar maior, eu vou estudar aqui na FAPICOM, porque é um lugar incrível de se estudar, de viver aqui, aprender aqui é incrível. Espetacular. Parabéns à FAPICOM. 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 A CIDADE NO BRASIL